Gustavo Lima falou que se ele continuasse cantando num show que eu vou mostrar pra vocês aqui, ele ia ser preso, rapaz, você tá doido, vamos falar aqui também do DVD do Luan Santana que fez uma estrutura sensacional, tem que respeitar o Luan, eu vou mostrar aqui pra vocês isso e muito mais aqui nos Absurdos da Semana, roda a vinheta. A outra aí, bonito, bom, eu sou o Mineiro Bento, vocês aqui no Canal TV, meu Sertanete, o canal mais Sertanete do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu dedo no like aí, se você gosta de acompanhar aqui o Canal TV, meu Sertanete, vamos atingir aí mil likes, isso é muito importante pro nosso canal, ajuda a gente aí a continuar nos incentivando a postar, você vê aí outros influenciadores desistindo de postar conteúdos no YouTube, né, preferindo outras plataformas, a gente tá postando em outras plataformas, mas a gente não vai desistir aqui do YouTube porque a gente sabe que a gente tem inscritos fiéis e tem inscritos que gostam dos nossos conteúdos aqui no YouTube, tá bom? Mesmo o YouTube não ajudando a gente, mesmo o YouTube não entregando os nossos vídeos para os inscritos que gostam de assistir o nosso conteúdo, mas enfim, vamos que vamos, nunca a gente vai parar aqui não, tá? Bom, turma, antes de falar do Gustavo Lima, vamos falar de um cantor que ele era, chegou a ser motorista de uma prefeitura e ele foi finalista de um reality show musical e hoje ele lançou o seu primeiro DVD, que história maravilhosa do cantor Luca Rodrigues. Vou mostrar aqui pra vocês uma música chamada Vício, ele tá lançando essa música e é muito legal ver cantores assim, podemos dizer, de baixo, né, e vai tendo essa mudança na carreira, ele ainda não atingiu o sucesso, né, tá fazendo um trabalho sério, tá fazendo divulgações sérias, então seria legal a gente dar apoio pra esses artistas que estão fazendo materiais legais, estão procurando, estão ainda atrás do sonho deles, né. Então, o Luca, ele que era ex-motorista da prefeitura, foi finalista por conta do seu talento, né, de um reality show musical e hoje tá lançando aí o seu primeiro DVD. Então é legal a gente apoiar e eu vou colocar um trechinho da música aqui. Vai lá no canal do YouTube dele e fala que veio pelo TV Meu Sertanejo, hein. Bom, turma, agora vamos falar dele, Gustavo Lima, embaixador, né, cê tá doido, bebê, tá como? Tá voando baixo, como sempre, não é verdade? E no Boteco Cuiabá, turma, o Gustavo Lima fez mais de 4 horas e meia de show, isso mesmo. E o Gustavo, é lógico que ele falou ali em tom de brincadeira, mas querendo ou não, poderia ser uma coisa verdadeira, né. Ele que fez 4 horas e meia de show, a gente viu que já não estava de nude, já estava amanhecendo e ele fez a brincadeira que se ele continuasse cantando, ele poderia ser preso, porque a polícia já tinha notificado a equipe. Ó, pera aí. Tavo Lima que quase foi preso. 4 horas e 32 minutos de show! Só não posso cantar mais, porque tem uma viatura ali atrás, falou que eu cantar mais 10 minutos, eu vou preso. Aí cês têm que ir junto comigo. Leia, leia! Um beijo, coração! A gente vem em tom de brincadeira, mas às vezes pode ser sério, né, não pra ele ser preso, mas pra ele ser notificado, o evento ser notificado e o evento era dele, já que era o Boteco Cuiabá. O que vocês acharam desse momento aí? Comenta bastante aí abaixo. Agora vamos falar aqui do DVD do Luan Santana, que não pode deixar passar batido, né? 15 anos de história, 15 anos mesmo, algumas pessoas querendo sempre comparar com o Gustavo. Turma, são dois artistas totalmente diferentes, um do outro. São cantores solos, mas cada um tem a sua proposta, né? E eu acho que não é porque um artista não segue a proposta que você gosta, que você vai menosprezar, xingar, e tem muita gente que faz isso, né? Tem que respeitar a história do Luan, na minha opinião. Ele fez muito pro mercado sertanejo. Se hoje ele tá mais pro estilo pop, é o estilo que ele quer entregar, é o estilo que ele se sente confortável, é o estilo que ele gosta de produzir, que ele se sente feliz de viver, de produzir conteúdo, ir atrás de desafios. Então, a gente tem que respeitar o Luan. Eu sempre falei aqui que eu gosto do estilo musical do Gustavo, mas não é por conta disso que eu odeio o Luan Santana. Não é por isso que eu não vou valorizar o trabalho que ele faz, o trabalho incrível que ele faz. Inclusive, eles chamaram a gente pra ir conferir esse DVD. A gente fez um vlog, a gente vai mandar mostrar amanhã no nosso segundo canal, que é os bastidores do TV Meu Sertanejo. E eu vou colocar aqui um vídeo que ali na hora me arrepiou de verdade. do tamanho da grandeza ali no estádio do Mineirão, onde foi o Luan City 2.0. Se liga só essa abertura do Luan. É cinematográfico. Confere aí. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.